Os nossos convidados hoje, Seumar Nocelli, que é presidente da AME, a Maria da Conceição Marques, que é vice-presidente da Aliança Municipal Espírita e a Ana Lúcia Silveira Tesoureira. Bom, espiritismo, muita gente ainda guarda muito preconceito em relação ao espiritismo, muita gente até se atrapalha colocando espiritismo com banda, com candomblé, com macumba, esse preconceito ainda existe. Vocês convivem com esse preconceito? Com certeza, com certeza. E o que vem a ser espiritismo? Vale a pena a gente lembrar que a palavra espiritismo, ela foi, vamos dizer assim, inventada, ela foi criada por Allan Kardec, que foi o codificador do espiritismo. Foi Allan Kardec que trouxe, através da espiritualidade, a codificação, ou seja, ele escreveu o que a gente chama de Pentateuco, que é as cinco obras básicas do espiritismo. Então foi ele que criou essa palavra espiritismo. Então existem muitas seitas espiritualistas que são confundidas com o espiritismo. Então a gente ainda sofre muito preconceito, apesar de que nós, espíritas, não temos preconceito com os nossos irmãos de outras doutrinas, seja ela qual for, até mesmo os espiritualistas, porque tudo há uma razão de ser. Se fosse assim, Deus não permitiria, não é verdade? Então, mas a gente sofre influência, porque o espiritismo, para a gente dar uma referência maior, é aquele praticado por Chico Xavier, que foi praticado por Chico Xavier. Como assim? Só para a gente ter uma luz, uma referência maior sobre o espiritismo. A questão da mediunidade, né? A questão de mediunidade, né? E muitas vezes nós somos taxados como macumbeiros, né? E como você falou, o preconceito. E nós temos aí oportunidade, esse ano da segunda semana espírita, está levando conhecimento às pessoas, né? Esse preconceito, ele tem uma procedência, a gente imagina que seja, a partir do momento em que há a incorporação do espírito, não é? Porque esse procedimento também se repete na macumba, não é? Nós temos o espírito sete, nós temos vários espíritos do candomblé, da umbanda, não é? Então, seria por aí que essa ligação aconteceria? É, a gente vai passar um pouquinho para o lado da mediunidade, né? Porque quem está recebendo os espíritos são os médios, o medianeiro, que faz uma interligação com o plano espiritual e o plano terrestre. Ele está, é o medianeiro, né? Medianeiro. Ele media, ele está entre as duas fases. Ou seja, e todos nós somos médiums, todos nós somos médiums, né? É algum tipo. Alguns com um grau maior e alguns com um grau menor, né? E aquele que recebe o espírito, ele está com a mediunidade mais aflorada. Vocês recebem? Oi? Vocês recebem? Vocês incorporam? É, eu comentei com você, né? A gente trabalha com aproximação, né? Então, nós não chegamos a fazer uma incorporação. Então, a gente recebe a aproximação e a gente sofre a influência desse espírito que se aproximou. E aí, a gente pode estar transmitindo, através dessa aproximação, o que ele tem a dizer ou falar, né? Ou transmitir. Então, não chega, assim, no caso que nós trabalhamos, não chega a ser uma incorporação. Sei. Porque a gente tem consciência... É uma aproximação. É uma aproximação. Porque a gente tem consciência do que está acontecendo. O objetivo é ajudar aquela pessoa. O objetivo é ajudar aquele ser que está desencarnado, né? Para conscientizá-lo do que é o processo de passagem dele. Porque acontece, muitas vezes, de ele estar aqui num plano que ele deveria estar já, né? Já sendo elevado, né? Eu perguntei a vocês aqui no intervalo se vocês ainda se arrepiavam, não é? Em se tratando do espiritismo. Porque, às vezes, a pessoa leiga, ela ainda se arrepia com isso. Por exemplo, eu um dia fiquei sabendo que se nós estivermos em casa bebendo uma cerveja e fomos para a cama dormir e deixarmos os copos sujos de bebida, os espíritos bebuns, eles viriam, não é? Entrariam pela casa e ali tomaria aquilo que resta do copo. Isso é bobagem? Isso é uma cultura que vem justamente do candomblé, da macumba, que os santos pedem, né? Bebida, comida. Mas, na doutrina espírita, a gente não trabalha com isso. Porque esse espírito que pede alguma coisa assim, ele não é espírito de luz, é um espírito inferior, né? Sem nada contra... É um espírito de gente. Nada contra, nada contra a macumba, né? Do candomblé. Nós respeitamos todas as religiões, são nossos irmãos, né? Mas é diferente, porque nós seguimos uma filosofia, que é a filosofia, como o Seumar falou, né? De Allan Kardec. Que fez o Livro dos Espíritos, que tem mais de mil perguntas sobre todos os assuntos que a gente queira saber. Agora, uma pessoa chega lá atrás, né? De um apoio, buscando um apoio. Ela quer um trabalho mediúnico, não é? Como que é feito? Eu chego lá com um problema. Ah, eu estou com um problema porque eu acho que na minha família alguém morreu, mas ainda não desencarnou. Parece que continua lá dentro de casa. Aí vocês vão, né? É um trabalho, chega perto do que aí? Para cada casa em Pirapora, apesar de a gente ter seis casas e todas elas seguem a doutrina espírita kardecista, né? Aquela que foi codificada por Allan Kardec. Cada casa tem um sistema de trabalho. A doutrina espírita por Allan Kardec, ela nos prega para a gente poder trabalhar a reforma íntima da pessoa, né? E a gente dá o estudo. Essa pessoa chega com um problema de terceiros? Ou ela chega com um problema dela? Como eu citei, por exemplo, uma pessoa que está preocupada de que aquele ente morreu, mas ainda permanece dentro de casa. Ela ouve barulhos, ela ouve uma porta se fechando. Quer dizer, isso existe? Essa pessoa procura por vocês também? Como eu falei a respeito do trabalho de cada casa. O nosso trabalho lá no GESCOM, que é o Grupo Espírita Senhora da Conceição, a toda segunda-feira nós temos palestras sobre esse tipo de estudo, esses temas, né? Esses temas abordam toda essa sistemática da doutrina espírita, né? Então a pessoa vai tendo esclarecimento de tudo o que está acontecendo, né? Então, através das palestras, a gente indica livros que podem também tirar dúvidas, não é certo? Porque, na realidade, nós estamos rodeados por espíritos a todo instante da nossa vida, né? Mas como é que o espiritismo chega ao ponto de materializar algo abstrato? Por exemplo, assim, a voz, o gesto? Olha, a gente fala materializar, nós não temos essa questão aqui em Pirapora, em nossas casas. Mas como que a gente faz? A gente tem aqueles médicos que incorporam, né? Que recebem, como a Ana falou, por aproximação, ou às vezes até uns que ficam meio inconscientes, né? Mas por aproximação, ele traz mensagens para que a gente possa passar para aquela pessoa que nós estamos atendendo. A gente trabalha também, como o senhor Marf diz, com a questão da reforma índia. Íntima, que não adianta nada você chegar no centro, pedir uma ajuda, as pessoas vão te ajudar através do coração de um espírito que vai trazer uma mensagem para você, talvez, mas você não faz mudança nenhuma na sua vida, porque a relação entre o encarnado e o desencarnado é por afinidade. Se eu sou uma pessoa do bem e pratico o bem, jamais eu serei aproximação com o espírito das trevas, que não faz mal. O espírito tem um fim? Não, o espírito é eterno. Deus nos criou para a eternidade, a todos nós. Somos criaturas, criaturas de Deus, né? Ele criou todos, simples e ignorantes, todos iguais. Deus não tem predileção, não tem preferência para ninguém. Ele criou todos os seus filhos iguais, com destino à perfeição. Perfeição relativa, porque não chegaremos à perfeição de Deus. Chegamos à perfeição relativa a Deus. Seremos perfeitos em relatividade a Deus. Com o livre-arbítrio, né? Então, você foi criado, o espírito foi criado, mas ele tem o livre-arbítrio de seguir aquele caminho que ele escolheu. Então, e com cada encarnação, ele vai evoluindo, ele vai aprendendo. Bom, nós temos ainda um pouquinho nesse segundo bloco. Eu queria abordar com vocês aqui as questões das atividades, não é? Nós temos várias atividades sociais, religiosas, culturais, de evangelização infantil, não é? Mas o nosso tempo nesse bloco está curto, mas vamos falar rapidamente a respeito da atividade social. Como é que vocês desenvolvem? O GESCOM, ele tem uma atividade que todos os sábados, na parte da tarde, lá na ASCARP, a gente funciona na ASCARP, na Cidade Jardim. A gente tem lá a evangelização infantil, a evangelização dos adultos. A gente faz uma sopa fraterna lá, com os nossos irmãos, nossos companheiros de lá, todos os sábados. Vocês fazem uma? Uma sopa fraterna. A gente faz uma alimentação, né? A gente recolhe os legumes, legumes que não são doados pelos supermercados da cidade. Muitas vezes o pessoal, ah, legume que vai jogar fora, não. É legume tirado da banca, que para vender, às vezes está com um machucadinho, né? O legume não está muito bom. Então, os mercados tiram da banca. Mas não é impróprio para consumo. Não é impróprio para consumo. Então, a gente leva para lá, descasca, limpa todo aquele... E é um momento de reflexão, de confraternização. É um momento de confraternização. Nós temos várias pessoas, até pessoas que não é da doutrina espírita, que nos ajudam a fazer esse trabalho, né? Inclusive, quem estiver interessado, quiser nos procurar, né? Às vezes, você diz, ah, eu queria ajudar, eu queria participar. E o mais importante para esse tipo de atividade é a presença da pessoa. Estar lá junto com as crianças, sentar, ajudar a evangelização. E é onde achamos vocês? O GESCOM funciona na Avenida Teófilo Barbosa, 446, no centro da cidade. Com reuniões todas as segundas-feiras, como eu já disse antes, né? Com palestras às segundas-feiras, às 8 horas da noite. É de 8 às 9, né? Entre 9 e 9 e 15 já termina. Após as palestras tem o passe. A gente faz a fluidificação da água, tá certo? Todas as segundas-feiras. Se eles quiserem nos procurar, e fica também até o telefone de contato, né? Que é o 9982 1579. Segunda, 20 horas? Segunda-feira, às 20 horas. Às 20 horas. E a sopa funciona na Ascarp, na Cidade Jardim, aos sábados, às 13 horas. De 13 às 5 horas da tarde. Eu sei que a Lúcia está querendo falar conosco aqui, mas você quer... Pode falar. Não, eu ia só falar da nossa casa, né? Que fica aqui na Rio Grande do Sul, em frente à TV. Em frente. Ah, sim, sim, sem dúvida. Nós somos vizinhos. Que é a Associação dos Mensageiros Eternos. Coincidentemente, a sigla é AME também, né? E a gente tem reuniões às quarta-feiras, que é um trabalho só de passagem, como nós falamos. Nós dedicamos esse trabalho só para passagem. E aos domingos, a reunião pública, a partir das 19h30, nós temos a reunião pública. E temos também evangelização, temos palestras, temos passes. Então, são vários trabalhos realizados aos domingos. Certo. Olha só, para nós, da TV, está fácil. É só atravessar a rua e já estamos lá com vocês, né? Bom, vamos para um rápido intervalo e voltamos com os nossos entrevistados, falando a respeito da segunda Semana Espírita de Pirapora, que acontece a partir desta quinta-feira. Prossegue até domingo, sempre a partir das 19h, lá na Câmara Municipal de Vereadores. Voltamos já, já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.